Essa parábola aqui, na verdade, ela também reflete, é a mesma que Mateus 25, só que tem algumas mudanças, né? Mas é a mesma história de um rei que viaja, um rei não, um senhor nobre que viaja para uma terra distante para se tornar rei e deixa os seus servos incumbidos de tarefas, né? Tarefas em relação ao dinheiro, né? Então, eu escrevi assim, ó. Jesus, antes de entrar em Jerusalém para se tornar rei, resolve contar a história de um homem rico que viajou a um país distante para se tornar rei. Ele chama alguns de seus servos e lhe dá dinheiro para que administrem enquanto estiver fora. Já como rei, esse senhor, depois de muito tempo, volta e resolve acertar as contas com o seu servo. A maioria dos servos administram muito bem, porém, aquele que recebeu menos foi duramente punido, pois não fez o que o seu senhor pediu. A diferença entre as duas parábolas está apenas no final, onde Jesus, após contar a parábola, comenta e dá sua opinião sobre o assunto, como de costume. Nesse caso, o JC diz para trazer aqueles que não querem ser o reinado e matarem na sua frente. Então, veja aqui, né? Então, você tem... O início deles é isso, ó. Então, Mateus, ó. Porque o reino dos céus é como um homem que viaja para um país estrundinco, que chamou seus próprios servos e entregou seus bens. E Lucas, tá? Portanto, ele disse... Então, tudo tem um cara nobre que viaja e deixa dinheiro ou minas para que eles negociem, né? Aí a diferença, por exemplo, aqui em Mateus, ó como ele termina aqui uma parábola, né? Veja que mensagem moral e justa, ó. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Haverá choro e ranger dos dentes. Que linda mensagem de amor desse ser, hein? Fantástico. E o Lucas vai estar... Mas esses meus inimigos, esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazê-os aqui e matai-os diante de mim. Tá? Veja que não interessa se foi o JC que disse ou não. Se foi o rei. A questão, por que ele termina uma parábola, que tinha que ser um ensinamento moral, tá? E ele termina com um incentivo à violência, ao homicídio. Lucas vai estar assim, ó. Portanto, ele disse, certo um homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando seus dez servos, deu-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos... Presta atenção nisso aqui, tá? Mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram uma delegação após ele. Ou, em alguns, tá embaixada, entendeu? Delegação ou embaixada é a mesma coisa. Dizendo, não queremos que esse homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, retornando depois de ter recebido o reino, tá? Ele virou rei. Ordenou que fossem chamados servos a quem ele entregar o dinheiro para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. Ele disse-lhe, ele disse-lhe, pela tua própria boca eu te julgarei, ter algum mal. Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que eu não pus e colho o que eu não semeei? Por que então tu não pusestes o meu dinheiro no banco? Pois, na minha vinda, eu poderia ter exigido o meu com a usura. E disse aos que estavam com ele, tomai dele a mina e dai-a a quem tem dez minas. E eles disseram-lhe, senhor, ele tem dez minas. E aí, finalizando, Jesus diz, pois eu vos digo. Eu vejo que isso aqui não é o rei falando. Isso aqui é o JC, sempre ele, quando ele termina a parábola, ele sempre começa com essa frase. Pois eu vos digo, o JC explicando, que todo aquele que tiver, será dado. Mas ao que não tiver, até o que ele tem, será tomado. Mas esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os na minha frente. Jesus ilustra a história de um homem nobre, que viajou para um país distante, a fim de se tornar rei. Ele chama alguns de seus servos, e lhe dá talentos, para que administrem enquanto estiver fora. Cada um desses homens recebeu uma quantidade. Aquele senhor, depois de muito tempo, volta e resolve acertar contas com os servos. A maioria cumpriu seu dever, porém aquele que recebeu menos foi duramente criticado e punido, pois não fez aquele talento que recebeu render durante todo aquele tempo. JC finaliza dizendo para trazer aqueles que não queriam ser reinado e matassem de sua frente. Como é típico das parábolas de JC, o autor descreve os eventos de maneiras chocantemente absurdas e violentas. JC diz que mais pode ser dado a todos os que tem, mas é absurdo dizer que aquele que não tem nada, até o que tem será tirado. Você não pode tirar algo de quem não tem nada. Como Jesus poderia concordar com algo tão cruel e desonesto? É isso que vocês têm que pensar, entendeu? É isso que eu falo. A questão não é vocês acreditarem que isso tem a ver com os favianos. Vocês têm que se perguntar. Se esse personagem foi criado, por que o autor está colocando uma parábola de violência na boca dele? Principalmente quando esses autores estão criando uma religião. Então, é isso que vocês têm que pensar. Os cristãos não querem aceitar que essa frase, mas esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei o aqui e matai-os diante de mim, tenha sido uma referência ao próprio JC. Mas se analisarmos com cuidado o contexto da passagem e formos buscar uma resposta racional, usando elementos históricos, essa frase não se refere ao rei e nem a Jesus. Na verdade, essa passagem ilustra uma cena descrita no livro Guerra dos Judeus. E é, na verdade, um evento real, onde os judeus sofreram nas mãos dos soldados romanos, dos flavianos, no final da guerra. Nossa pesquisa sobre as origens de Jesus comprove que os evangelhos são obras literárias dos imperadores flavianos, que governaram entre 69 e 96. Tanto as profecias quanto as parábolas são baseadas em eventos reais e têm a ver com a guerra entre judeus e romanos. No caso da parábola das 10 libras de Lucas, 19, o imperador romano Vespasiano é o protagonista. No caso, Vespasiano e Tito. Eu coloquei Vespasiano, mas é Tito quem retorna. É Tito quem vai retornar. Então, aqui, vamos analisar aqui junto com vocês, para vocês entenderem. Vamos analisar versículo após versículos e entender sobre o que o autor está se referindo. Versículo 12. Um nobre foi a um país distante para receber o reino e depois voltar. Vespasiano, um nobre romano, pertencente à Ordem Equestre, foi proclamado imperador por suas legiões quando estava no Oriente e foi para o Egito receber o título de imperador e depois foi para Roma comemorar o triunfo. Só que, eu não coloquei aqui, mas Tito, ele retorna. Tito, ele também reinou junto com o pai. Então, os dois eram imperadores. E aí, Tito retorna. Vespasiano fica, ele vai para Roma e Tito retorna. Então, no caso, como o JC sempre é uma metáfora de Tito, então é Tito que retorna. No versículo 13, chamando seus dez servos, ele lhe deu dez libras e disse-lhes, negociei com estes até eu voltar. O Império Romano consistia em várias províncias. Itália, Caia, Ásia, Síria, Palestina, Egito, África, Espanha, Gália, Britânia, Germânia. Quando Vespasiano chegou ao poder, a economia de Roma estava falida. Ele, então, criou novos impostos, sendo um deles os fiscos judaicos, cobrando apenas dos judeus. Apenas dos judeus. Isso foi logo depois da guerra. Os dez servos seriam as províncias governadas pelos romanos e o servo mau seria uma referência aos judeus. Então, veja que, como eu disse, da figueira, a figueira representava os judeus. Então, quando Jesus amaldiçoa a figueira, a figueira representa os judeus. No Antigo Testamento tem isso. No versículo 14, Mas seus cidadãos odiavam e enviaram uma embaixada, olha só, atrás dele, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Joséfo relata que os judeus enviaram embaixadas para ajudá-los a levantar o distúrbio sobre o governo de Vespasiano e Tito, guerra dos judeus 6. Eu vou trazer essa passagem aqui na íntegra para vocês. Então, veja aqui, no Evangelho, eles dizem que eles odiavam esse nobre e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Em guerra dos judeus acontece isso. Então, o Vespasiano e Tito, eles vão receber lá o reinado e os judeus mandam uma embaixada contra eles. Então, veja que, aqui a gente já tem uma questão muito importante versículo 15. Quando ele voltou, tendo recebido o reino, ele ordenou que aqueles servos a quem ele havia dado o dinheiro fossem chamados a ele para que soubesse o que eles haviam ganhado com o comércio. Vespasiano decretou aumentar os impostos das províncias. Depois, ele chamou os governantes para prestar suas contas. É o que todos os governantes faziam. Então, eles pediam para os governantes das províncias para eles prestarem as contas. Então, quando ele fala servos, ele está falando sobre as províncias. Não são pessoas esses servos. Então, aquele servo, apenas um servo, foi o que não rendeu dinheiro do rei. Então, esse servo é a nação judaica. Versículo 16 e 19. O primeiro veio perante ele, dizendo, Senhor, tu ganhas mais dez libras. Ele disse, muito bom, bom serante. Por ter sido fiel no pouco, você terá autoridade sobre dez cidades. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco minas. E ele disse, e você será sobre cinco cidades. Olha só. Suetônio menciona cinco comunidades, cinco cidades, cinco cidades-estados, das quais Vespasiano tirou a liberdade. Acaia, Lícia, Rodos, Bizâncio e Samos. Versículo 21. Por que eu tinha medo de você? Porque você é um homem severo. Você pega o que você não depositou e colhe o que você não semeou. O homem severo seria Vespasiano, que criou um novo imposto sobre os judeus, os quais viam os romanos como sefeiros, que colhem o que não semearam. Isso a gente vê nos filmes, geralmente os romanos chegam nas províncias exigindo, não o dinheiro, mas trigo, animais, que era para sacrifício, para alimentação. Então eles não plantavam. Os romanos viviam dos outros. Os povos, o Egito, Grécia, enviavam esses alimentos para os romanos. Então, aqui, quando ele fala que ele é um homem que não plantou, ele só colhe, ele está se referindo aos romanos. E era isso que eles faziam. Então eles não plantavam. Eles só colhiam. Então eles iam para as províncias para pedir aquilo que era deles. Eles achavam que era de direito deles. E os judeus não gostavam, não era? Correto? Deixa eu lhe voltar aí. Os judeus não gostavam, correto? Os judeus não gostavam, correto? É lógico que não. Mas aí, deixa eu perguntar, será que tem falas de Jesus mandando pagar imposto para Roma? Pois é. Quando ele diz ali, paguem os impostos, aquela das duas dracmas lá, o filho não paga. Daia César, que é de César, ou seja, ali é uma sátira dos flavianos sobre isso, entendeu? Porque veja que ele criou, depois da guerra, ele criou esse imposto pisco-judaico apenas para os judeus. Apenas os judeus. Então, como o templo estava destruído, esse dinheiro, então, que eles levavam lá, que eram duas dracmas, eles enviavam para Roma, para o templo de Júpiter. Olha só que loucura, né? Que eles fizeram. Então, ao invés de todo esse dinheiro que eles mandavam lá normalmente para o templo deles, agora eles tinham que mandar para Roma para um templo de um deus pagão. Olha o que os flavianos fizeram com os judeus dessa época. Onde que eu parei? Sim. Versículo 27. E quanto a estes, meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, traga-os aqui e mate-os diante de mim. Em guerra dos judeus, Tito manda trazer aqueles que não queriam ser governados por ele e seu pai e manda os soldados matarem todos em sua frente. Isso está em guerra dos judeus. Seis. A grande questão dessa passagem, eu demorei para entender, eu já tinha lido, depois eu reli, é que eu vou mostrar para vocês aqui que a ordem ela está diferente. Então, nos evangelhos, o autor diz que o rei foi receber o reinado e os judeus enviaram uma embaixada contra. E aí termina dizendo para matar aqueles que não queriam ser o reinado. em guerra dos judeus é o contrário. Então, guerra dos judeus, Tito, ele já terminou a guerra, ele está fazendo ali um sermão com os judeus e os soldados e José, porque ele está interpretando. E aí, Tito, ele primeiro fala, para trazer aqueles que têm um sacerdote do tempo, aqueles que não queriam o reinado, e matar na frente dele. E aí, depois, ele fala outras coisas a mais, que eu não coloquei aqui, porque senão vai ficar muito texto. E ele termina dizendo que esses judeus enviaram embaixadas atrás deles, contra, ou seja, o autor só inverteu, mas é exatamente a mesma passagem, que eu vou aqui explicar para vocês. Veja aqui, no Guerra dos Judeus, no livro 6, capítulo 6, diz o seguinte, Na história de Flávio e José, acontecem exatamente os mesmos eventos, apenas invertendo a ordem da cena. Na história de José, o Vespasiano deixou a Judéia com Tito, e viajaram para o Egito, onde o Vespasiano se tornaria o novo rei ou imperador, e depois retornaria à Judéia. Tanto no Evangelho quanto em Guerra dos Judeus, os autores dizem que os judeus enviaram uma embaixada para reprovar o governo do novo rei. De acordo com José, assim como acontece na parábola de Lucas, os judeus não queriam os flávianos como governantes. Então, no caso, Vespasiano e Tito, os dois recebem o título de imperador, mas apenas Tito retorna. Então, aquela ideia que eu falo para vocês, nos Evangelhos, Deus envia seu filho, Jesus, apenas às ovelhas desgarradas, que eram os judeus. No caso de Guerra dos Judeus, o pai divino de Tito envia ele apenas para os sicários e os elotas da guerra. Esses seriam as ovelhas desgarradas. Perfeito? Então, vai estar escrito assim, o Tito falando, Vocês fizeram como os miseráveis, mas perverso, teriam feito, e se encorajaram a agir contra nós, por nossas dissensões civis, e abusaram daquele tempo, quando eu e meu pai, olha só aqui, ele sempre fala em várias, em várias passagens, ele fala assim, eu e meu pai, né, fomos embora para o Egito, para fazer preparativos para essa guerra. Mas quando o governo foi transferido para nós, e todas as outras pessoas ficaram quietas, e até nações estrangeiras enviaram embaixadas e parabenizaram nosso acesso ao governo, então vocês, judeus, se mostraram nossos inimigos. Vocês enviaram embaixadas aquelas da sua nação que estão além de Eufrates, para ajudá-los a levantar distúrbios. Eu, então, cheguei a essa cidade como involuntariamente enviado por meu pai, e recebi ordens melancólicas, dele, olha só, ele recebeu ordens do pai, divino, Deus Vespasiano, para acabar com a insurreição, tá, ou seja, se tiver que matar todo mundo, que mate, entendeu, essa foram, então veja que ele fala do pai dele, e depois, que Tito termina essa guerra, ele volta para quem? Ele volta para o pai, e ele se senta onde? do lado do pai, do seu lado direito, tá, em Lucas 19, até assim, depois de Tito destruir Jerusalém, alguns sacerdotes foram trazidos a Tito, pelos soldados, onde eles imploraram por suas vidas, assim como a história de Jesus, o imperador Tito, após um longo discurso aos judeus, sobreviventes de Jerusalém, ordena que aqueles que eram contra seu governo, sejam trazidos à sua frente e mortos, tá, então veja, Lucas vai dizer o seguinte, ó, mas aqueles meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, traziam para cá, e matavam diante de mim, olha o que Joséfo diz aqui, ó, no quinto dia depois, os sacerdotes que sofriam com a fome desceram, e quando eles foram trazidos a Tito pelos guardas, eles imploraram por suas vidas, mas ele respondeu, olha aqui, respondeu que o tempo de perdão havia acabado, lembra que, que eu falei que, o, nos evangelhos, fala sempre sobre a questão da, do arrependimento, né, eles estão sempre falando, se arrependo, se arrependo, né, e aí acabou, o tempo do perdão, do arrependimento, encerrou, né, a guerra foi final, então, eles não se arrependeram, Tito foi lá e destruiu, tá, aqui eu trouxe a sequência do texto de Joséfo, tá, só retirei algumas partes aqui, porque senão fica muito longo, então aqui, ele começa assim, ó, no quinto dia depois, os sacerdotes que sofriam, com a fome, desceram, e quando eles foram trazidos a Tito, para os guardas, eles imploraram por suas vidas, mas ele respondeu que o tempo de perdão havia acabado, e quando a, quando a eles, e que estava a muito sagrada, a essa casa sagrada, em cuja conta somente, eles podiam justamente esperar, ser preservados, foi destruída, e que era agradável, o seu ofício, que os sacerdotes, morram, com a própria casa, a que pertenciam, assim ordenou que fossem mortos, então veja que, essa passagem aqui, ela vai para o final de Lucas, tá, então, é como se Tito fosse Jesus, e dizendo para trazer aqueles que não queriam o reinado, trazer a sua frente e matar, tá, então veja que o autor de Lucas, ele só inverteu, mas quando o governo foi transferido para nós, e todas as outras pessoas ficaram quietas, e até nações estrangeiras enviaram embaixadas, e parabenizaram o nosso acesso ao governo, então vocês judeus se mostraram nossos inimigos, vocês enviaram embaixadas aquelas de sua nação, que estava além de Eufrates, para ajudá-los a levantar distúrbios, então isso aqui está no início de Lucas, onde o autor diz que um rei, um nobre, viajou para uma terra distante, ou seja, Vespasiano indo para o Egito, Vespasiano e Tito indo para o Egito, e depois Tito voltando, então esse rei, tá, seria Tito, tá, porque Vespasiano mandou ele, tá, os dois, como eu falei, os dois governaram junto, os dois eram imperadores ao mesmo tempo, tá, então, no início, fala do rei, do nobre que foi para uma terra distante, para se tornar rei, e foi enviado em embaixadas, contra ele, e aqui você tem, José foi dizendo que foi enviado em embaixadas, para levantar distúrbios, ou seja, é a mesma história, só, o autor inverteu, tá, novas muralhas foram construídas por vocês ao redor de sua cidade, surgiram as sedições, e um tirano lutou contra o outro, e uma guerra civil entre vocês, eu então cheguei a essa cidade, como involuntariamente enviado por meu pai, e recebi ordens melancólicas deles, tá, então veja que aqui, é outra passagem que eu vou trazer futuramente, que ele fala que um lutou contra o outro, então na passagem dos evangelhos diz que, um lutou contra três, três contra um, cinco, entendeu, é sobre essa, essas facções que lutaram, entendeu, um contra o outro, lá diz cinco, cinco famílias, um luta contra o outro, em Apocalipse também fala alguma coisa sobre isso, sobre lutarem um contra o outro, então, comparações aqui, nos evangelhos, um nobre viajou para um lugar distante, para se tornar rei, em guerras judeus, um nobre, no caso Vespasiano e Tito, viajaram para um lugar distante, para se tornar rei, ou imperadores, os cidadãos odiavam o rei, em guerras judeus, os judeus odiavam o rei, no caso Vespasiano e Tito, nos evangelhos, ele era um homem muito severo, em guerras judeus, Vespasiano ele era um homem severo, tanto que ele, colocou, taxou eles, apenas os judeus, ele era realmente considerado pelos judeus, muito mal, exigiu aquilo que não plantou, no caso do Vespasiano também, todos os imperadores, eles exigiam aquilo que eles não plantavam, que é aquela história deles irem para as províncias, e exigir os tributos, então eles não plantavam, eles simplesmente chegavam lá, mandavam os soldados, eles pegavam, o trigo, essas coisas, os animais, e levavam para Roma, então os romanos não plantavam, só colhiam, enviaram uma embaixada contra, no caso do, em guerra judeus também, eles enviaram, em guerra dos judeus, eles também enviaram uma embaixada, você tem aqui um nobre que viajou para um lugar distante, nos dois você tem, então aqui eles também enviaram, cada um enviaram uma embaixada, nos evangelhos, em Lucas, Jesus mandou trazer quem não aceitava seu governo, e mataram na sua frente, é a mesma coisa que Tito fez, entendeu, ele mandou os soldados trazerem, e matar, ele não diz, ó, matar na minha frente, mas, se ele está trazendo, mandando os soldados trazer, esses judeus, ele vai matar na frente de Tito, ou seja, então, aqui, mostra que essas duas literaturas, elas estão conectadas, tá, elas estão conectadas, resumindo, tanto as profecias, quanto as parábolas de Jesus, são na verdade textos retirados do livro Guerra dos Judeus, e se referem aos flavianos, portanto, podemos concluir que as profecias, essas parábolas são anacrônicas, tá, ou seja, vocês precisam saber quando a história está sendo escrita, e não quando o personagem é alocado, tá, isso é o anacronismo, as profecias, as parábolas, são anacrônicas, porque elas se referem, à época que estão sendo escritos os livros, tá, entende, veja que então, como Jesus poderia usar uma parábola, falando dos flavianos, no ano 30, entenderam a grande sacada? Os autores dos evangelhos sinóticos tinham como objetivos e intenções, credibilizar o governo flaviano como sendo entregue pelo próprio Deus, retirar a culpa pela destruição do templo, e apresentar os judeus, os messias ou cristos das profecias messiânicas, que com a ajuda de Flávio José, assumindo o posto de profeta, forjou uma literatura profética, onde um filho de Deus, Jesus, teria tido visões dos flavianos, como cumprindo a vontade de seu pai divino, era exatamente essa composição messiânica que os judeus aguardavam em seu tempo, um profeta e dois messias, que James Tabor aborda em seu livro de Jesus' Genesty, Então, eu mostrei para vocês que as parábolas, essa parábola de Lucas, se refere a Tito, e isso está aí em Guerra dos Judeus. As outras parábolas também se referem aos flavianos, a gente vai mostrar isso em outras lives. Então, vamos ver aqui as conexões flavianas com os evangelhos. Então, veja, primeiro, os três evangelhos foram compostos durante o governo dos flavianos, entre 70 e 81, que é quando Tito morre. Então, essa época é feita os três sinóticos, é isso que eu e o Scania a gente entende. Dois, as profecias do JC eram sobre os flavianos, isso a gente já mostrou em outras lives, e a gente vai mostrar ainda mais coisas, ou seja, todas as profecias se cumprem no ano 70 com José foi estar em Guerra dos Judeus, todas as profecias se cumprem, não que se cumprem, na verdade, vaticínio ex-evento, ou seja, as profecias estão sendo escritas depois dos eventos, mas é sobre os flavianos, porque quem vai para a guerra são os flavianos. Então, veja aqui, os evangelhos foram compostos durante o governo deles, as profecias são sobre eles, três, os milagres eram sobre os flavianos. O milagre, por exemplo, que Jesus, ele fala que curou um cego com gusto, um cara com ouvido também, um surdo, um cara que tinha a mão atrofiada, todos esses milagres, Vespasiano também fez. Como que duas histórias, competindo ao mesmo tempo ali, Jesus fazendo o mesmo milagre que o Vespasiano, e eles não têm nenhuma preocupação com isso? Eles deveriam pegar esses livros e jogar fora. Como que o Vespasiano está fazendo os milagres e você tem um judeu fazendo o mesmo? Ou seja, você percebe que existe um interesse dos flavianos nessa literatura, senão eles teriam já eliminado essa literatura. Aí, quarto, as parábolas, que nós mostramos hoje, as parábolas são sobre os flavianos. Quinto, os anacronismos eram sobre os flavianos, ou seja, os anacronismos, a gente tem as próprias profecias, a gente tem os impostos, que a gente vai mostrar também para vocês, e hoje mostrei para vocês as parábolas. Ou seja, a parábola que Jesus está falando lá no ano 30, está falando sobre os flavianos. Como que isso é possível? Isso é possível desde que seja anacrônico. Ou seja, os autores estão escrevendo depois dos eventos. Para escrever essa parábola que eu mostrei hoje, o autor, de Lucas, ele tinha o livro de José na mão. Ele estava ali com guerras de judeus de um lado, e estava escrevendo a história. Daí ele falou assim, pô, peraí, eu vou pegar essa passagem aqui de Tito, mandando matar os caras na frente dele, dizendo que os judeus mandaram embaixada contra o rei, e eu vou criar uma historinha aqui. Aí pegaram a história. Vocês percebem a conexão? Em guerra de judeus, e para aqueles que, a quem passava, faziam todos os tipos de aclamações, isso aqui, para quem diz que os flavianos, eles não eram chamados de salvador, eles foram o salvador. Então o pessoal diz, não, porque eles mataram todo mundo, destruíram, não, eles destruíram apenas aqueles que não se arrependeram. Então veja aqui, que José fala aqui, e para aqueles a quem ele passava, isso que é Vespasiano, faziam todos os tipos de aclamações, devido à alegria que tinham de vê-lo, a simpatia de seu semblante, e dominando, e denominaram-o seu benfeitor e salvador, e a única pessoa que era digna é digna de ser governante da cidade de Roma. Então isso aqui, isso aqui ele está lá na, é uma passagem que ele está na Judéia, lá numa cidade lá, e eles estão, eles estão aplaudindo tanto em Roma, como na Judéia, e eles chamavam ele de salvador. O que que José fala aqui, o que resta, portanto, é isso, que você recorra à assistência divina, mas isso já está do lado dos romanos, pois é impossível que o império tão vasto seja estabelecido sem a providência de Deus, ou seja, para Joséfo, a destruição de Jerusalém do templo foi uma providência divina. Já quem fez essa providência? Jesus. Jesus era o filho de Deus e ele previu que isso aconteceria, então não foi um mero caso, não foi os romanos que simplesmente chegaram lá e derrubaram tudo, não, era uma providência divina, então Jesus vem para colocar isso, é por isso que eles criam esse personagem, tá, e Marcos é escrito antes de guerra dos judeus. E só mais uma passagem aqui, quando, portanto, Tito marchou sobre aquele deserto que ficava entre Egito e a Síria, enquanto ele estava ajudando seu pai em Alexandria ao estabelecer aquele governo que havia, olha só, que havia sido conferido a eles por Deus. vocês percebem o que o José está dizendo aqui? O governo deles foi dado por Deus para governar sobre os judeus, sobre todos os povos, tá, e é isso que os evangelhos fazem, quando ele diz a palavra evangelho, tá, a gente vai fazer uma live explicando o que é evangelho, evangelho é isso, eram as boas novas de uma guerra, de uma vitória militar, então, quando Marcos, Mateus e Lucas usam a palavra evangelho, não está se referindo a um livro, quando Paulo usa evangelho, a palavra evangelho, é o livro, eram os livros que já estavam circulando, tá, é isso que nós vamos explicar para vocês, tá, mas agora, olha, uma outra passagem aqui, mas agora o que mais os levava a empreender essa guerra era um oráculo ambíguo, que também era encontrado em seus escritos sagrados, como a partir daquele momento, alguém de seu país deveria tornar-se governador da terra habitável, os judeus levaram essa previsão a pertencer a eles próprios em particular, e muitos dos sábios foram assim enganados em sua determinação, agora esse oráculo certamente denotou o governo de Vespasiano, quem foi nomeado imperador da Judéia, aí eu pergunto, quem é esse oráculo? Quem poderia ser esse oráculo ambíguo? Entendeu? Nenhum estudioso explicou isso até hoje. Nós vamos explicar quem é esse esse oráculo ambíguo que previu os governantes flavianos. O problema, já te dou a palavra, o problema em relação à parábola dos talentos não é o seu significado, mas sim porque uma passagem que consta no livro Guerra Judeus referente aos flavianos foi colocado na boca do personagem fictício Jesus? Se os evangelhos foram escritos apenas no segundo século, qual a intenção do autor em homenagear a família dos flavianos? É o que pensamos sobre censura e salvo melhor juízo. Pensem nisso, tá? Quem teria interesse em escrever os evangelhos e colocar parábolas de violência falando dos flavianos na boca de Jesus? os próprios flavianos ou os apologistas do século II? Russo Virus Música 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 Música